Música Panorama, apoio cultural, Banrisul, o grande banco do sul e celulose rio-grandense. Olá, boa noite. Constranger para se divertir. Hoje o Panorama faz um alerta para um tipo de violência cada vez mais frequente nas escolas e redes sociais, o bullying. Vamos discutir o comportamento dos jovens que não medem o grau de agressividade em algumas brincadeiras. O uso da internet para provocar e difamar. Como pais e professores podem ajudar a combater este problema? Veja também, novo concurso vai preencher mais de 6 mil vagas na segurança pública do Estado. Entram em vigor tarifas reduzidas nas praças de pedágio da Freeway. E ainda, conheçam um lugar diferente para curtir os dias de inverno na Serra Gaúcha. Um vídeo postado no Facebook, onde uma criança é vítima de bullying numa escola de Cachoeirinha, provocou revolta da comunidade. O assunto é polêmico no município e na Câmara de Vereadores, que discute desde a semana passada um projeto para prevenir e reduzir este tipo de violência. Aos 10 anos de idade, Cauã era ridicularizado pelos colegas de aula todo dia. Parte da turma não aceitava o gosto do garoto por brinquedos tidos como femininos. O vídeo, que mostra o estudante pedindo respeito, foi compartilhado numa rede social de relacionamentos. A ideia foi de uma irmã do garoto. Eu percebi quando ele começou a chegar em casa todos os dias chorando. Antes eram com menos frequência, né? Quando ele começou a vir todos os dias chorando, todos os dias muito triste, mais de canto. Eu comecei a ver que isso estava muito mais do que somente no colégio, já estava afetando ele fora da escola. O caso aconteceu em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. Em março desse ano, a cidade já havia virado manchete depois que uma adolescente de 14 anos foi morta dentro da sala de aula por uma colega. Uma audiência pública depois do ocorrido deu origem a uma série de apontamentos sobre violência nas escolas e também a um projeto de lei. Mas o PL, que pede a criação de políticas anti-bullying, enfrenta resistência na Câmara. Vereadores alegam que uma lei em nível federal já trata sobre o assunto. Para a autora do projeto, no entanto, a legislação federal não é um impedimento. Não é por um vereador, a pedido de um vereador, que venha um parecer do IGAM, né? E que os outros vereadores, isso pode ser derrubado em plenário, né? Esse parecer, porque o plenário é soberano. O plenário tem que entender que o projeto é interessante, o projeto é importante e o projeto vem a beneficiar, né? E ampliar estudos em relação ao fenômeno desse tempo, que são as práticas de bullying. De preconceito, racismo, enfim, de atos que se tornam até agressivos, levando até, às vezes, a fatalidades. Da parte do município, a secretária de educação afirma, os professores estão preparados para lidar com o assunto. Ainda, segundo ela, o fato envolvendo o Cauã é apenas um de um universo que os educadores enfrentam todo dia. Isso faz parte já do currículo escolar de todas as escolas municipais e viemos trabalhando nesse sentido. E também com a ajuda da guarda municipal, que vem fazendo um trabalho bem bacana também, palestra nas escolas, nos auxiliando nesse sentido. Ela também julgou como precipitada a exposição da criança na internet. Mas para a irmã do pequeno, o vídeo foi apenas o primeiro passo. A família já planeja fazer palestras sobre o assunto e até cartilhas educativas. Para que todos conheçam o que realmente é o bullying, o que realmente pode afetar uma criança, pode afetar realmente a família inteira. Todos nós sofremos juntos, né? A família, quando apoia a criança, eu acredito que exista uma união um pouco mais forte. Então, dentro de casa, a criança precisa ter o conhecimento do que é o bullying, tanto quanto dentro da escola. Pois é, bullying é assunto sério. E para conversar com a gente hoje, nós estamos recebendo aqui no estúdio a psicóloga Caroline Malman e Marcos Rolim, que é autor do livro Bullying, o Pesadelo da Escola. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite. Lembrando que quem está em casa também pode participar com a gente, mandando mensagem ou pergunta pelas nossas redes sociais. Bom, a gente viu ali que a escola acaba sendo mesmo o ambiente onde o bullying se intensifica, né? Por que a escola é esse polo aí, desse tipo de violência? Bom, Fernando, eu acho que uma das coisas básicas é que o bullying acontece muito comumente entre adolescentes e pré-adolescentes. Então, há uma idade de maior incidência por volta dos 13, 14 anos. Isso é muito comum, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E as crianças e adolescentes e pré-adolescentes estão na escola nesse momento em que elas procuram uma identidade própria, elas procuram ser alguma coisa, elas têm que se afirmar adiante dos seus iguais. Então, essa relação entre os pares e a violência cometida nessa relação é muito mais comum, muito mais frequente nas escolas. O grande tema do Brasil, me parece, é que no mundo inteiro, em grande parte do mundo, nós temos políticas públicas muito delineadas de prevenção ao bullying, que começam com o diagnóstico da situação em cada sala de aula, em cada realidade específica, né? E no Brasil nós estamos ainda muito atrás, né? Já temos algumas legislações a respeito, eu comentava antes do programa, Porto Alegre tem uma das primeiras leis municipais do Brasil, foi aqui de Porto Alegre, o vereador Mauro Záquer apresentou um projeto e eu ajudei na época a construir essa alternativa. Depois, o Rio Grande do Sul teve uma lei estadual e a Câmara Federal aprovou uma lei também nacional sobre o tema. Mas isso não se refletiu em políticas públicas. Então, nós continuamos ainda muito devendo, digamos assim, no sentido de políticas efetivas de prevenção a esse problema. Sim. E aquela máxima que muita gente diz aí de que agora tudo é bullying. Não é assim, né? Ele sempre existiu, mas ele tem crescido muito, né? Por que esse crescimento? Na verdade, como tu havias colocado, o bullying, então, é um fenômeno muito antigo, né? É um fenômeno que está relacionado e não é a interação entre os jovens. O bullying, ele também ocorre na infância, não é um fenômeno apenas da adolescência. Então, ele é um fenômeno que realmente ocorre na interação entre os jovens. E, na verdade, para que algo seja considerado bullying, ele precisa ser um comportamento agressivo, intencional e repetitivo. Que é realizado por um grupo, né? Ou por uma pessoa, contra uma outra que possui dificuldade em se defender. Então, esse aspecto da repetitividade é muito importante nesse aspecto do bullying, né? Não necessariamente o bullying está ocorrendo mais agora, mas é que a gente tem uma maior compreensão a respeito do fenômeno e uma maior capacidade de identificação. Mas é claro que vão surgindo outras formas, como, por exemplo, essa questão do bullying eletrônico, bullying online, o cyberbullying, que vai fazendo com que ele vá tomando, né? O bullying vá tomando uma dimensão ainda maior além dos muros da escola. Mas é um fenômeno realmente muito antigo. Como é que tu aborda isso no teu livro, Marcos? Olha, o livro, na verdade, é uma tradução do que foi uma dissertação de mestrado, que na URGS, na época, foi um estudo de casa sobre uma escola, né? Aqui da periferia, da zona sul de Porto Alegre. E há um diagnóstico a respeito das dinâmicas de bullying na escola, a partir de questionários aplicados aos alunos, a partir de entrevistas com os professores, com os funcionários. Então, se conseguiu identificar exatamente de que maneira se dava a violência mais comum. E era impressionante, assim, a dinâmica dessa escola, porque se identificou claramente que, muitas vezes, as vítimas se transformavam em agressoras. Havia um círculo vicioso, onde a violência gera violência, né? Mas tudo isso, muito de forma invisível diante de professores e alunos. Então, quando a diretora ali, na matéria, afirmava que os professores estão preparados para enfrentar... Não sei, a realidade que eu conheço é uma realidade, assim, de ainda muito desconhecimento de parte dos professores sobre o tema do bullying. Mas mesmo quando os professores têm uma formação, quando eles sabem do que se trata, se não há, na escola, uma política de prevenção, se não há o diagnóstico do bullying, as pessoas não veem o bullying. Porque os adolescentes, eles se agridem ou se humilham, não na presença de adultos, né? Em geral, isso acontece quando não há o adulto presente, não há alguém cuidando, né? Então, isso acaba sendo desconhecido, muitas vezes, da própria escola. Na escola que eu estudei, isso foi muito forte, assim, os professores ficavam surpresos quando a gente contava o que eles estavam relatando nos grupos, enfim. E se eu, como adulta, acabo presenciando ali uma situação de bullying, como é que eu posso agir, como é que eu posso abordar, né? Já que já é uma situação delicada, né? Bom, primeiro de tudo, as vítimas, elas têm uma tendência a se sentirem muito culpadas e muito diminuídas. Então, é muito importante que haja um apoio a essa criança vítima. Mas, como o Marcos mesmo estava comentando, existem muitas vítimas agressores, né? Que, inclusive, foi o que eu encontrei na minha pesquisa relacionada à minha dissertação de mestrado, como o Marcos estava comentando também. E, mesmo aqueles que são puramente agressores, né? Nós também precisamos conter isso, precisamos entender o que está se passando. Porque, muitas vezes, esses jovens, essas crianças, adolescentes, elas têm esse comportamento agressivo, mas também por algo que elas vivenciam em sua família, em sua comunidade. Até, assim, isso é tratado muito, por exemplo, nos países como Suécia, Finlândia. Essa questão do bullying é trabalhado muito lá e se trabalha, né? Numa questão, assim, de toda a escola. Não basta a gente atuar apenas diante daquela criança ou daquele adolescente que é o agressor ou a vítima. Mas a gente trabalhar também, por exemplo, as testemunhas, né? Aqueles adolescentes que observam o fenômeno e que possam, assim, ajudar, então, a eles conseguir identificar, né? E, sim, auxiliar, né? Mostrar para professores o que está acontecendo, para pessoas. E, de uma forma, assim, que, então, seja acolhido o que está acontecendo e que seja parada essa violência. Vocês continuam aqui com a gente, então? No próximo bloco, a gente continua conversando, né? E quando a gente vai ver, também, que uma escola aqui da capital está usando a arte como ferramenta para combater o bullying. E quem também tem um programa de combate ao bullying é a polícia civil. Quem vai contar para a gente os detalhes e como funciona é a Dalva Bavaresco, que fala com a gente ao vivo lá da Delegacia para Criança e Adolescente de Porto Alegre. Boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todo mundo que nos acompanha aí em casa. Então, eu estou aqui no DECA para mostrar que a polícia não trabalha só com repressão, não. Também tem um trabalho de prevenção a crimes e a violência e também ao bullying que é feito pela polícia civil. A gente vai falar especificamente do projeto que é Bullying Não é Brincadeira. É um dos braços de um outro projeto maior que se chama Papo de Responsa. E quem está aqui ao meu lado para explicar como funciona essa iniciativa é a delegada do DECA, Sônia Dalinha. Sônia, boa noite. Há quanto tempo começou esse projeto e como ele funciona? Nós estamos desenvolvendo esse projeto desde dezembro, embora antes nós também o realizássemos de uma outra metodologia, né? E estamos vendo que está acontecendo uma grande revolução nesta aproximação da polícia civil e dos alunos e alunas das escolas, né? Vocês vão então até a escola e tentam fazer um bate-papo descontraído para ouvir os alunos, é isso? É isso. Com a intenção de prevenir várias formas de violência intraescolar, inclusive o bullying, nós fazemos com que o adolescente seja o protagonista desta conversa e com a aproximação dos policiais especializados nessa área de comunicação, nós fazemos com que o adolescente fale sobre seus problemas, identifique seus dramas pessoais. E desta forma a gente faz com que ele tenha empatia pelo colega, que ele desenvolva afetividade e desta forma o bullying tem sim diminuído sua intensidade. A gente vai inclusive mostrar algumas fotos aí, né? Um exemplo de como é que funcionam esses encontros dentro das escolas, três por semana em média tem acontecido. E Sônia, como é que é a reação dos professores em frente ao bullying? Como é que eles lidam com esse problema diário? É, na verdade os professores eles estão muito angustiados, eles precisam de apoio, né? Nós estamos vivendo momentos de dificuldade no interrelacionamento das crianças, a questão de um certo abandono nos seus lares faz com que os professores precisem de um apoio extra para tratarem com essa circunstância daquela criança que de alguma maneira se sente abandonada, se sente pouco assistida e desta maneira ela expressa uma agressividade através do bullying, né? Então a nossa ideia é nos aproximarmos das escolas onde a gente já tem projetos pilotos. A Gomes Carneiro é uma delas que nós estamos trabalhando em conjunto. A ideia é orientar também o corpo docente e ainda numa terceira etapa reunirmos os pais para fazer que seja uma simbiose completa de educador, pais e alunos, numa sistemática que fará com que todos possam sentir como cada um está dentro desse processo de conhecimento. Porque você falava, o bullying também é um ato de violência na interpretação da polícia. Sem dúvida nenhuma, é uma violência psicológica, né? É uma violência séria. A gente tem situações narradas de adultos que nunca esqueceram situações de bullying quando eram crianças. Então uma das manifestações de revolta do jovem abandonado, digamos assim, é de praticar bullying contra o colega, né? E aí nós vamos esclarecer o porquê isso está acontecendo, vamos fazer com que ele sinta empatia e afetividade. E para as escolas que estiverem interessadas em fazer parte desse projeto, como é que faz? Nós temos um e-mail para os contatos, chama-se papoderesponsa arroba pc.rs.gov.br. Lá nós vamos estar recepcionando todas as solicitações e colocando na nossa agenda para trabalhar em conjunto com toda a sociedade gaúcha. Delegada Sônia, muito obrigada pela sua participação aqui no Panorama e bom trabalho. Eu que agradeço o espaço. Fica aí então a dica para as escolas que quiserem entrar em contato e também participar desse trabalho de prevenção ao bullying. Fernanda, é com você. Ok, obrigada Dalva. Um concurso vai preencher mais de 6 mil vagas na área de segurança pública do Estado. O anúncio foi feito hoje pelo Palácio Piratini, que também chamou 49 suplentes da última seleção para a Brigada Militar e 75 para o Corpo de Bombeiros. O concurso prevê 6.100 vagas. 4.300 novos servidores para a Brigada Militar, 1.300 para a Polícia Civil e 500 bombeiros. Esse reforço vai atender as demandas de todas as regiões do Estado. A capital e a região metropolitana são importantes, muito importantes, mas precisamos pensar no nosso interior. O crime migra de local para outro e nós vamos combatê-lo em todos os recantos do nosso Rio Grande do Sul. Nós vamos tentar abreviar ao máximo esses concursos, de tal forma que minha expectativa, não quero estabelecer prazo, mas não mais do que 30 dias, estou falando em tese, nós já vamos lançar os editais e fazer esses concursos. Conforme o Piratini, mesmo com o chamado de mais servidores, a Força Nacional deve seguir atuando no Estado. Além disso, o governo afirmou que segue em andamento a seleção de 720 vagas para a Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP, e 106 vagas para o Instituto Geral de Perícias. A partir de hoje, quem for viajar para o Rio de Janeiro vai ter que se vacinar contra a febre amarela. E o movimento dos lanceiros negros ocupa um novo prédio no centro da capital. Veja um resumo de notícias do dia. Integrantes da ocupação lanceiros negros ocuparam nesta madrugada um prédio vazio, onde funcionava o hotel Açores, no centro de Porto Alegre. Conforme relatos, o local estava desocupado havia cerca de dois anos. Nesta tarde, a proprietária do imóvel entrou com uma ação na justiça pedindo reintegração de posse. Conforme o movimento de lutas nos bairros, vilas e favelas, o MLB, 150 famílias estão no prédio. Há cerca de três semanas, 70 delas foram retiradas de um prédio antigo do Ministério Público, que estava desocupado havia 10 anos. A ação realizada pela Brigada Militar causou grande repercussão. O grupo estava temporariamente na ocupação de mulheres Mirabal, também no centro da capital. O Ministério da Saúde decidiu hoje que o Rio de Janeiro passa a ser considerado área com recomendação permanente de vacinação contra a febre amarela. Por isso, a determinação é de que todas as pessoas que forem viajar para aquele estado sejam vacinadas. Em Porto Alegre, oito postos de saúde estão realizando a imunização. Mais informações com a Secretaria Municipal de Saúde da capital, pelo telefone 3289-2899. E você sabe que pode participar do Panorama, né? Os nossos contatos estão aparecendo aí na sua tela para que você possa mandar sugestões ou perguntas sobre o tema do dia. Hoje estamos falando sobre bullying. Estamos aguardando a sua participação. E ainda nesta edição, conheça uma alternativa de lazer na Serra Gaúcha. E ainda, entra em vigor redução de tarifas nas praças de pedágio da Freeway. É daqui a pouco. Estamos de volta para mostrar para você o trabalho da Escola Padre Réus na capital, que mostra que a inteligência e a dedicação dos professores são decisivas para reduzir drasticamente o bullying. E a possibilidade dos alunos se expressarem artisticamente faz a diferença. Quem foi que disse que ia desenhar? Escola Estadual de Ensino Médio Padre Réus, Zona Sul de Porto Alegre. Em 2006, quando a escola foi quebrada, literalmente, toda preparada para os alunos, eles chegaram, estouraram um banheiro, explodiram um banheiro, quebraram uma porta, começou a pichação. A escola era pintada duas vezes por ano. Na época, era 12 mil cada pintura, 24 mil por ano que ia. E agora a escola é pintada a cada dois anos. Ela está toda lajotada, ela tem uma cerca enorme de 45, não sei quantos metros aqui na frente, tem uma outra sala de vídeo. Então, toda essa grana que era gasta com a manutenção, hoje não é mais. Aloísio é professor de artes e o idealizador do projeto Escola Sem Violência, que, entre outros objetivos, busca eliminar o bullying no ambiente do colégio. O agressor é aquele menino em sofrimento psíquico que é vítima em algum lugar. Para não se descobrir que ele é vítima, que ele apanha do padrasto, que alguma coisa acontece com ele em algum lugar, ele reproduz aquilo na escola. Ele tem essa aparente segurança de não ter a reprimenda que ele tem em casa. Então, ele chega, por ter sofrido muito, ele tem uma percepção aguçada do ser humano. Na primeira passada de olhos, ele já vai ver quem é aquele que é o mais frágil. Então, ele vai pegar aquele mais frágil, vai começar com o apelido, hoje ele é apelido, amanhã ele empurra, depois ele bate e os colegas, então, aplaudem para não serem a próxima vítima. O projeto usa a arte como forma de expressão e autoconhecimento. O painel que está sendo feito pelos alunos tem inspiração na obra Operários, de Tarsila do Amaral, mas vai muito além do estudo da história da arte. Ao se analisar, eles podiam se fotografar, fazer selfie, e vão percebendo que nós temos no nosso rosto os traços da humanidade. Entre os dois olhos, nós temos o tamanho de um outro olho. Uma linha reta, até a lateral do rosto, vai dar o início da orelha. Uma outra linha reta, a partir do nariz, vai dar o fim da orelha. Eu só posso ser negro, posso ser índio, posso ser chinês, posso ser branco, posso ser alemão, todos têm essa estrutura. Então, por que eu vou gozar do outro? Na escola anterior, onde Lara estudava, o bullying era frequente. Eu tinha muitos amigos que sofriam muito mais bullying que eu, e era raro eles irem na aula justamente por causa disso. Então, além de tu estar sofrendo isso, tu via nas pessoas que era ainda mais pesado. Então, era muito ruim. Eu acho que o trabalho do senhor é um trabalho muito bom, porque ele puxou, tipo, tem bastante gente na nossa turma, e outras turmas que são muito tímidas. E ele puxou muita coisa dessas pessoas para elas poderem se abrir artisticamente, para conseguir explorar o que elas estão sentindo, o que elas pensam de outras pessoas, e até ajudar elas a conseguir ficar mais sociável. Então, é um trabalho incrível. A música é outro elemento importante do projeto. Às vezes, eu acho que isso é uma pessoa que não está feliz, se tenta passar essa negatividade para ir em cima de outra pessoa. Mas eu acho que é uma coisa completamente errada, que todo mundo merece todo o respeito, porque todo mundo tem o mesmo direito. Bom, e aqui no estúdio nós continuamos conversando com a psicóloga Caroline Malma e com o Marcos Rolim, que escreveu o livro Bullying, o Pesadelo da Escola. Vocês acreditam que esse é o caminho mesmo, aí, aliar as leis que já existem com a educação? Porque só lei não funciona, né? Sim, na verdade, é fundamental, como até estávamos comentando antes, que sejam trabalhos realizados na escola, a partir de um entendimento do que está acontecendo naquele ambiente específico. E eu achei bastante interessante nesse projeto, que foi colocado de uma forma também interessante, que chamou a atenção dos alunos. Isso é muito importante, né? Que seja colocado de algo que, de fato, envolva os alunos, né? Que eles consigam, assim, eles entenderem o que ocorre, que eles consigam, de alguma forma, identificar e que eles tenham uma rede de apoio a quem possa recorrer em situações assim. E, claro, também tudo realizado, assim, um trabalho relacionado à empatia, né? Como o menino estava comentando, dessa questão, assim, do sofrimento do outro. Isso também é um trabalho muito importante, mas que é necessário que tenha, de fato, o envolvimento dos alunos, que isso se torne interessante, que faça sentido para eles. Eu achei bastante interessante o projeto. E seria interessante também ter um trabalho com os professores, porque, Marcos, tu disse que tu percebeu, né? No teu estudo, que eles não estão tão preparados, assim, né? Para lidar com o problema. Sim, muitas vezes os professores são surpreendidos, inclusive, assim, com o grau de agressividade em sala de aula. Alguns alunos ameaçam os professores ou mesmo agridem professores e isso causa uma surpresa, um espanto, porque não há uma compreensão sobre as dinâmicas anteriores, o que aconteceu antes, né? Por exemplo, os pais também devem ser bastante alertados, né? O meu estudo demonstrou claramente o seguinte, crianças que apanham em casa, aquilo que o professor falava é completamente verdadeiro, elas têm muito mais chance de serem agressivas na escola. Então, o adolescente que bate no outro, em geral, é aquele que apanhou muito em casa. Normalmente, isso acontece, né? Então, claro, ele aprende na relação em casa que a violência pode ser um recurso legítimo para superar conflitos. E ele vai resolver os seus conflitos com a violência. Também, sim. Então, essa interação entre escola, pais, né? Os professores e alunos, eu acho que é muito importante pensar isso conjuntamente. Eu só acho, quero fazer uma rápida observação, se o Fernando da Sua me permite, acho muito importante, assim, quando eu vejo a polícia civil interessada no tema, acho que isso ultra bacana, acho que a polícia que tem uma tradição muito repressiva quando ela se envolve com prevenção, isso é muito importante, né? Mas eu só acho que a gente tem que ter um cuidado, assim, de medir o resultado daquilo que a gente faz. Às vezes, a gente pode ter uma ótima, boa intenção, né? Mas a intervenção pode produzir um resultado oposto àquele que a gente imaginava que iria produzir. Para isso, a gente tem que ter um diagnóstico prévio e medir resultados depois. Um recurso básico são estudos de autorrelato, são estudos questionários fechados, anônimos, onde as crianças e adolescentes podem dizer o que está acontecendo sem se identificar. Isso é realmente fácil de fazer e a gente pode, assim, ir medindo o efeito da nossa intervenção. Acho que se houver esse cuidado, a gente pode acertar. E se não tem, por exemplo, essa possibilidade, né? Como é que um aluno que está sofrendo bullying pode procurar ajuda? Porque, geralmente, é uma pessoa que já está fragilizada, né? A gente tem até um dado aqui, numa pesquisa da Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência, que diz que 41,6% das pessoas, né? Dos adolescentes que sofreram bullying nunca falaram nada para ninguém. Sim. Essa é uma característica no mundo inteiro. Normalmente, as vítimas têm muita dificuldade de falar. Primeiro porque elas intuem que se elas contarem o que está acontecendo, o agressor poderá ficar sabendo e a situação dela vai piorar. Mas também, às vezes, ela percebe, meninos, por exemplo, percebem que se contarem em casa, talvez o pai diga assim, vai lá e bate no cara. E ele sabe que não vai funcionar. Então, ele tem medo de perder a confiança da família também, de ser visto como um fraco, etc. São questões muito difíceis para as vítimas. Por isso é que a escola tem que oferecer alternativas. Por exemplo, uma urna onde as pessoas possam anonimamente colocar denúncias, né? Onde possam relatar sem se identificar o que está acontecendo. São algumas iniciativas que podem ajudar, entre outras, claro, para que essas pessoas sejam bem atendidas, né? Exato. É muito importante que a escola, de fato, possa oferecer apoio. E isso nós observamos bastante, né? Que muitas vezes as vítimas, não só vítimas, agressores vítimas, e mesmo os agressores, eles se percebem muito sozinhos, se percebem sem uma rede de apoio. Então, a escola, de fato, deve se colocar mais como uma rede de apoio que possa realmente parar a violência de alguma forma, né? Isso não significa necessariamente punir o agressor, né? Mas, enfim, de alguma forma, parar com aquele ato de agressão. Exatamente. A gente falou bastante dos adolescentes e escolas, mas existem outros tipos, né? Outros locais onde o bullying acontece. Em tempos de redes sociais, o cyberbullying é uma realidade, né? Exato. Exatamente. Como, né, eu tinha comentado anteriormente, eu realizei uma minha pesquisa de dissertação de mestrado com o cyberbullying, e foi identificado entre 270 adolescentes gaúchos, né? Aqui de Porto Alegre, de uma outra cidade do interior, Taquari. 75% desses adolescentes, entre 13 e 18 anos, estiveram envolvidos no fenômeno. Principalmente meninas. E o papel que eles exerceram foi principalmente de agressores-vítimas, né? Que isso, muitas vezes, é um recurso. A vítima acaba recorrendo à agressão como uma forma de se defender, né? Como o Marcos acabava comentando antes, isso perpetua a violência, né? Então, foi... Nós ficamos, assim, bastante surpresos com o percentual tão alto de envolvimento, né? Esse tipo de agressão. E por que meninas? Incrível o percentual. Desculpa, mas 75% é altíssimo. 75%. É altíssimo, né? O cyberbullying permite, só uma observação, quem acompanhou essa série do Netflix, né? O 13 Reasons Why, né? Toda a história começa com uma situação de cyberbullying. Exatamente. E é muito comum que situações como essas, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, levem as vítimas ao suicídio. Então, o tema do bullying está muito vinculado também à ideação suicida e à própria ocorrência fatal, que muitas vezes ocorre, né? Infelizmente. É que o cyberbullying, ele tem esse aspecto de extravasar os muros da escola. Então, né, como mostra na série, né? Então, uma situação, assim, de uma exposição de fotos, vídeos, ou outras formas de exposição, montagens, isso tem um poder, né, de expansão muito maior. E isso faz com que a vítima se sinta muito mais coagida, né? Humilhada. Se sinta exatamente muito mais humilhada, uma sensação de que não tem para onde recorrer. E o que tu havias comentado, Fernanda, né, a respeito das meninas, na verdade, né, tanto meninos quanto meninas, igual, são capazes de ter comportamentos agressivos. O que às vezes muda em termos de gênero é o tipo de agressão manifestada. O que a literatura aponta é que os meninos tendem a se envolver mais num bullying físico, né? Que se trata aquilo que havia falado no primeiro vídeo, né, do menino, então, que sofre empurrões, que sofre deboches. Então, um bullying físico, um bullying verbal mais direto. As meninas tendem a se envolver em um tipo de agressão mais indireta. E é aí que se presta muito o cyberbullying, né, que muitas vezes é anônimo, né, é utilizado um perfil fake que vai agredir o outro. Então, no fim, isso acaba atraindo mais as meninas. Sim. Bom, o assunto aí é extenso. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje no Panorama, com muitos esclarecimentos. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. E entraram em vigor hoje as tarifas mais baratas nos pedágios da Freeway. Entre os motoristas teve gente que gostou, claro, mas também aos defensores do fim da cobrança após a prorrogação por mais um ano do contrato com a Concepa. Os serviços na rodovia serão mantidos, mas sem novas obras. No posto de cobrança de Grava, Itaí, o valor caiu de R$ 6,90 para R$ 3,50. Se antes os motoristas gastavam mais de R$ 20,00 para ir pela Freeway até o litoral, agora gastam R$ 10,60. Eu acho que valeu para eles, né? Porque eles vão continuar ganhando cada vez mais e agora já está tudo pronto, né? Eu acho que tinha que liberar por um tempo, pelo menos. Faz diferença, é. Faz diferença. É uma boa, né? A queda no preço foi uma exigência do Tribunal de Contas da União para renovar a concessão da rodovia. O contrato de concessão de 20 anos acabou hoje, mas foi estendido por mais um ano. A Concepa diz que investiu R$ 2 bilhões na rodovia durante o prazo de concessão e garante que serviços como o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba e outros de manutenção vão continuar sendo oferecidos durante o contrato de emergência. Serviço de atendimento médico, serviço de atendimento mecânico, o serviço de operação aqui no nosso centro de controle de operação, a operação dos postos de pesagem ao longo da rodovia, que são as balanças de todos os canais de comunicação, sites, aplicativos, todos os serviços que o usuário tem hoje e tinha no contrato antigo são mantidos, bem como também os trabalhos de conservação da rodovia. No entanto, obras como construções de passarelas, novos trechos e extensões de pistas estão suspensas. Em Santo Antônio da Patrulha, a tarifa do pedágio caiu para R$ 10,30. Houve crescimento na indústria gaúcha. Dez farmácias populares deixam de funcionar no Estado e tem medicamento para hipertensão com lote suspenso pela Anvisa. Confira em mais um resumo de notícias do dia. A indústria gaúcha cresceu 2,4% em maio em relação ao mês anterior, de acordo com a Fiergs. Assim, o setor voltou ao nível de dezembro do ano passado, já que os números de março e abril mostravam queda. A expectativa era de que a reação fosse maior. Nos cinco primeiros meses de 2017, a retração foi de 1,5%. O desemprego elevado, a renda em declínio, o acesso restrito ao crédito e a incerteza sobre o futuro da economia justificam um momento ruim do setor. Dez farmácias populares deixam de funcionar no Estado. A publicação no Diário Oficial da União trouxe uma lista com os municípios que tiveram o programa desabilitado pelo Ministério da Saúde. Nessas cidades, é possível procurar as redes de farmácias credenciadas ao programa que apresentem o selo Aqui tem farmácia popular. A Anvisa suspendeu dez lotes de remédio contra hipertensão. O medicamento Capitropil 25mg do laboratório Lafep não foi aprovado em testes de qualidade. A quantidade de princípio ativo nos comprimidos foi diferente do determinado. Os pacientes que estejam utilizando algum dos lotes suspensos devem fazer a troca do medicamento. No site da Anvisa, é possível conferir quais são os lotes. Morreu hoje em Bagé o primeiro bebê a resistir a um transplante de coração no Rio Grande do Sul. Matheus Bittencourt Lazarete estava com 11 anos. Ele deu entrada na unidade de pronto atendimento do município com problemas de respiração e logo teve um ataque cardíaco. Em 2006, quando tinha apenas sete meses, Matheus recebeu o órgão de uma menina de Caxias do Sul após ficar apenas 16 dias na fila de espera. O transplante ocorreu no Instituto de Cardiologia em Porto Alegre. O menino nasceu com um problema que aumentava a espessura das paredes do coração causando obstrução da passagem de sangue. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã no Estado. E ainda, uma alternativa diferente de lazer na Serra Gaúcha. É daqui a pouco. Estamos de volta e chegou a hora da nossa previsão do tempo que segue firme, como podemos ver no nosso mapa. Apesar do friozinho da manhã, o sol aparece em todas as regiões do Estado entre nuvens, mas com tempo firme. Dá até para dar um tempo ali no casaco durante o dia que o tempo fica mais quentinho, mas a gente tem que voltar a pegar o casaco de noite quando o tempo volta a ficar mais fresco. Vamos ver então algumas mínimas e máximas para esta quarta-feira. Aqui na capital, mínima de 11 e a máxima pode chegar aos 23 graus, bem quente. Em Cruz Alta, mínima também de 11 e a máxima pode chegar aos 20. E em Uruguaiana, lá na fronteira, mínima um pouco mais alta de 13 graus, mas a máxima não sobe muito, não deve passar dos 18. E a gente volta a falar sobre bullying, que hoje é o nosso tema também do quadro Cidadania. Aquelas piadinhas entre os estudantes, os apelidos e até as brigas são muito comuns nos ambientes escolares, como nós já falamos aqui no programa de hoje. E é por isso que uma escola de Cachoeira do Sul criou a sala de mediação de conflitos. Em poucos meses, o projeto já deu resultados que foram percebidos por todos. É o que a gente confere na reportagem da TV Cachoeira, parceira da TVE na região central do Estado. Nas salas, os professores explicam como funciona o trabalho que começou em agosto de 2016. Eles recordam que antes da escola buscar alternativas para prevenir e combater a violência, o número de registros chegava a 400 por ano. Hoje, o número caiu 30%. O que é a sala de mediação? Os alunos vão para lá para resolver conflitos. Ou é conflito com o professor, é professor com o professor, é funcionários, pais de alunos que têm algum conflito dentro da escola, com direção. A ideia nossa é resolver esses conflitos da menor maneira possível, numa conversa de paz, usar uma comunicação não violenta dentro da escola. O que vocês observaram? De que forma os alunos que aqui estão conosco mudaram no comportamento? Eles mudaram nas atitudes, nas brincadeiras. As brincadeiras eram muito violentas, muitos chutes, muitos socos e muitas palavras ofensivas. Agora a gente percebe que com essa questão toda de trabalhar os valores, o diálogo, a importância de a gente escutar o outro, a escuta, que isso vem diminuindo. E são eles os livros, os responsáveis pelo resultado. A ideia nossa é levar isso para dentro da sala de aula. Esses livros contêm vários conteúdos de respeito, de solidariedade, de humildade. E é o que não cabe no meu mundo, né? Que é a preguiça, que é a própria violência, o preconceito. Então isso é tudo trabalhar na sala de aula de maneira teórica e prática. É diferente trabalhar a violência dessa maneira e poder ter todos os colegas junto contigo? Ah, sim, é legal, porque aos que é legal eles poderem participar e entenderem e conseguirem compreender para depois não fizerem isso com os colegas deles, porque não é legal. Eu sou um exemplo, porque antigamente eu era um aluno muito... eu incomodava muito na escola, sabe? E com o passar do tempo, quando a gente vai se integrando nos projetos e nas coisas, a gente começa a mudar, porque a gente começa a saber o que é certo, o que é errado, e é bem legal. Então foi chamado diversas vezes na direção? Diariamente, antigamente. Logo quando eu entrei na escola, assim, agora faz parte do passado. Quer ser lembrado depois de sair de uma outra maneira. Só por coisas boas, né? E agora mudando um pouco de assunto, que os animais de estimação são inteligentes e espertos, isso ninguém tem dúvida. Mas qual é o limite para a inteligência dos bichinhos? A reportagem da TV Cachoeira foi conferir de perto como funciona o adestramento de cães e gatos, um trabalho de muito treino, mas que traz resultados impressionantes. Quem é mais inteligente, o cachorro ou o gato? Pela independência, o gato pode ser considerado mais esperto. Mas se o critério de avaliação é a interação com o homem, o cachorro é mais inteligente. A inteligência está relacionada às capacidades de memorização, velocidade de processamento, observação e aprendizado. Vem, ó, sobe. Sobe. Então vamos lá agora, vamos acertar uma então. Monelo. Monelo. Agora ela já foi uma vez na monelo. Mas para que as habilidades se desenvolvam, o bicho precisa ser estimulado, assim como acontece com os humanos. A esperteza do animal, portanto, também depende da criação. Brincadeiras, adestramentos, cheiros, sons, pessoas e objetos diferentes. Tudo isso estimula o seu animalzinho. Quem me conhece mais de perto sabe que eu sou uma pessoa que gosta de praticar atividade física. Mas não pensem que isso fica restrito apenas aos seres humanos chamados racionais. Mas a Úrsula é a prova disso, que ela também pratica atividade física e é isso que a gente vai mostrar para vocês agora. Úrsula, Úrsula Esteira. Ela faz N coisas no dia a dia. Coisas que nós humanos, às vezes, é difícil de fazer e ela faz com uma naturalidade incrível. Basquete. Úrsula, basquete. Basquete. Já fez dois pontos. Aê! Os animais são dóceis e companheiros. E apesar de serem dominados pelo instinto de sobrevivência, se respeitarmos o seu habitat, são incapazes de causar danos aos chamados racionais. Dizem que nós, seres humanos, somos a espécie mais inteligente do reino animal. Mas será isso verdade mesmo? Levando em consideração as intermináveis guerras, os danos causados ao planeta e a violência de modo geral, esta afirmação passa a ser bastante questionável. Muito fofos, né? E agora a gente traz para você uma dica de passeio para esta época do ano, já que é inverno, que tal uma visitação diferente pela Serra Gaúcha? É a Casa Buco. A reportagem da UPF TV foi até o interior de Bento Gonçalves para nos mostrar os atrativos desse lugar que fica na Serra do Rio das Antas. Escondida na Serra do Rio das Antas está a Casa Buco. O patrimônio herdado da família, que chegou ao Brasil há quase dois séculos, virou negócio. No início da história da imigração, a cana-de-açúcar fez parte daquele pacote inicial de ferramentas e sementes para os imigrantes. E é justamente a cana-de-açúcar o personagem principal desta história. São mais de 11 hectares com plantação na propriedade. Isso tudo confere uma produção de pelo menos 80 mil litros de cachaça por ano. E uma curiosidade, a cachaça chegou antes mesmo do vinho nessa região. E os italianos tinham o hábito de cultivar as uvas, os vinhos, a grapa. Mas por um problema de um germe de solo chamado filoxera, as videiras tiveram problemas de manejo. E a cana-de-açúcar acabou sendo a saída para os italianos produzirem o destilado. Uma vez que eles dominavam a fermentação do vinho e dominavam a destilação da grapa, eles passaram a fazer isso com o caldo de cana, produzindo assim a cachaça. E essa cachaça aqui, particularmente, é premiada. Está entre as melhores bebidas destiladas do Brasil e é exportada para países como Alemanha, Luxemburgo e Suíça. E para degustar tudo isso, sem ter o compromisso de pegar a estrada mais tarde, você pode ficar na pousada da propriedade. A pousada não é muito grande, ela só tem quatro quartos como estes, com tamanhos variados. A casa é toda original da família e foi toda restaurada para receber os visitantes. E de brinde, a gente tem essa vista que dá para a Serra do Rio das Antas. A Serra do Rio das Antas é, com certeza, um dos elementos que melhor contribuem para a estadia. Acordar com a vista do Rio das Antas é maravilhoso. Recomendo então para quem vem? Recomendo muito. Mas, se você quiser, também pode conhecer todos os passos da preparação da cachaça. Depois de sair da destilação, a bebida é colocada nestes barris. Aqui elas devem ficar por mais ou menos seis anos até envelhecerem. Mas é essencial que o envelhecimento aconteça na madeira. Esses são de carvalho e de bálsamo. Aqui no Vale do Rio das Antas, ao longo do rio, as famílias todas têm seu alambique, produzem sua cachaça para consumo, alguma coisa comercializam. Isso se tornou um hábito dos italianos aqui no Brasil, porque na Europa a gente sabe que não tem cana-de-açúcar. A Casa Buco fica na comunidade de Tuiuti, em Bento Gonçalves. Você fica agora com o Debate TVE, que hoje discute o crescimento da violência urbana e seus impactos emocionais. O Panorama volta amanhã às 7h15. Uma ótima noite para você e até lá. A Casa Buco fica na comunidade de Tuiuti, que hoje discute o crescimento da violência urbana e seus impactos emocionais. A Casa Buco fica na comunidade de Tuiuti, que hoje discute o crescimento da violência urbana e seus impactos emocionais. Panorama, apoio cultural, Banrisul, o Grande Banco do Sul e Celulose Rio Grandense.